Em 2015, a Assembleia Geral da ONU lançou o Plano de Ação para as Pessoas, o Planeta e pela Prosperidade, composto por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esse Plano de Ação recebeu o nome de Transformando Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Os 17 Objetivos que compõem a Agenda são integrados e indivisíveis e mesclam as três dimensões do Desenvolvimento Sustentável. A econômica, a social e a ambiental. Para contribuir com o alcance dos Objetivos da Agenda 2030, criamos o projeto Territorialização e Aceleração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uma parceria entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e a Petrobras. Esse projeto tem como objetivo a ampliação de capacidades de governos municipais, sociedade civil organizada e setor privado para que passem a trabalhar de forma alinhada aos ODS e suas 169 metas e promovam ações e políticas aceleradoras do desenvolvimento local de forma sustentável. Temos como público-alvo 116 municípios com operações da Petrobras localizados em 14 estados brasileiros. Este é um convite a todas e todos para embarcar nessa jornada coletiva, sem deixar ninguém para trás. Legenda Adriana Zanotto